Senhoras e senhores senadores, convidados, a entrega da comenda Abdias Nascimento, que hoje realizamos, é sem dúvida a concretização de um sonho e esforço do Congresso Nacional, capitaneado, como já disse, pelos senadores Paulo Paim e Lídice da Mata, para exaltar aqueles que se destacaram na promoção, na proteção da cultura afro-brasileira. Para mim, pessoalmente, é também motivo de orgulho pela instituição realizada no ano passado, no primeiro ano da minha atual gestão na presidência do Senado Federal. Orgulho duplo, já que, por ser alagoano, é impossível celebrarmos esta data sem reverenciar o quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas. E seus símbolos maiores, ganga zumba e zumbi, cuja data de morte, 20 de novembro, hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra. Palmares, como se sabe, se transformou em uma espécie de confederação que abrigava os vários quilombos que existiam naquela época. Sua prosperidade e organização representaram uma séria ameaça para a ordem escravocata. Não por acaso, vários governos organizaram expedições que tinham por objetivo a destruição definitiva de Palmares. Contudo, os quilombolas resistiram ao longo de 80 anos e conseguiram derrotar mais de 30 expedições militares. Senhoras e senhores, recordo-me que durante a criação da Comenda, ano passado, ressaltei que a iniciativa é mais um instrumento na luta contra a discriminação no Brasil. O Brasil, infelizmente, ainda está muito aquém do desejado quando se trata de respeito e de igualdade entre as etnias que ajudaram a construir a nação. Apesar do sistema de cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, ainda há muito por fazer. Só para se ter uma ideia da gravidade deste quadro, a taxa de homicídios de negros no país é de 36 para cada 100 mil pessoas, enquanto que para os não negros é de 15,2. São dados preocupantes da pesquisa Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que continuam a merecer uma reflexão e, sobretudo, mais ação das autoridades. Mais do que a oportunidade de homenagear todos os afrodescendentes, sinto-me agraciado pela oportunidade de aqui estar hoje, dia da consciência negra, para entregar a tão ilustres brasileiros a primeira edição da comenda Abdias Nascimento. entregá-la honrosamente, em nome de todos os senadores, ao ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior de Justiça, aos músicos Martinho da Vila e Gilberto Gil, o Gilberto Gil que está sendo representado por Gleice Passos, a militante do movimento negro Edna Almeida Lourenço, ao ator Milton Gonçalves, ao professor Silvio Humberto dos Passos Cunha, da Universidade Estadual de Feira de Santana e, em memória, ao representante do pescador Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, famoso pela luta abolicionista no Ceará. representado aqui pelo secretário adjunto da Secretaria de Cultura do Ceará, Paulo Vitor Gomes Feitosa. Nesta oportunidade, quero também, mais uma vez, cumprimentar a Elisa Larqui Nascimento, especialmente convidada para essa sessão especial, a quem desejo também agradecer pela presença, assim como pela organização da edição do volume Grandes Vultos que Honraram o Senado, que lançamos recentemente em homenagem ao seu marido e ex-senador Abdias Nascimento. Agora, em 2014, em que estamos comemorando o centenário de nascimento de Abdias Nascimento, é importante relembrar sua luta contra o preconceito racial e pela igualdade de direitos. Durante toda a sua trajetória de vida, Abdias Nascimento defendeu a justiça social e a igualdade de oportunidades como valor fundamental da democracia, onde os interesses de cada membro da comunidade têm a imensa importância. Por tudo que acreditou e lutou, tornou-se um ícone da defesa da fraternidade entre todas as etnias que compõem o povo brasileiro. Esta sessão especial de entrega de comenda não é, como todos sabem, nem de longe, suficiente para exaltar a figura de Abdias, que, além de senador de 1997 a 1999, foi também deputado, escritor, intelectual, ativista, ator e escultor. Pioneiro no combate ao racismo, muito também resistiu à intolerância religiosa, defendendo o direito do brasileiro praticar as religiões de origem africana. Durante anos de exílio nos Estados Unidos e em alguns países africanos, consolidou os seus ideais libertários, tendo proferido palestras, seminários e cursos em várias universidades no mundo inteiro, onde sempre refletia sobre as relações raciais nas diferentes culturas. Ganhou também vários prêmios internacionais pelo seu engajamento na causa racial e chegou a ser lembrado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Mais importante do que todas as honrarias, Abdias Nascimento é motivo de orgulho para todo o povo brasileiro pelo seu engajamento político a favor dos afrodescendentes, tal como também Aleijadinho na escultura, Machado de Assis na literatura e Pelé no futebol. Mas é a importância do combate ao preconceito racial que devemos hoje reforçar. Insidioso na sua disseminação imperdoável, na sua prática e cruel nos seus efeitos, o preconceito é tema sensível em nosso país, Contudo, se evidencia muito frequentemente no veneno do discurso do ódio que se caracteriza na fala que promove e incentiva a discriminação, a hostilidade, a violência contra uma pessoa ou grupo em virtude da raça. Religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou outra característica qualquer. O discurso do ódio é utilizado ainda para justificar a privação dos direitos humanos e em casos extremos para dar razão a agressões físicas e até assassinatos. O artigo 1º da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial tipifica o preconceito como distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em base de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da vida pública. De acordo com o relatório mais recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para conseguir romper o preconceito racial é necessário criar e fortalecer alianças com a sociedade pois é o único modo de mudar a mentalidade preconceituosa fojada durante anos de escravidão e quase cinco séculos de discriminação. Neste sentido, quero parabenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo empenho para a criação da Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra no Brasil e destacar ainda o lançamento do livro A Guerra contra o Xangô de Fernando Antônio Gomes de Andrade que versa exatamente sobre esse tema, sobre uma guerra absurda que aconteceu em Alagoas no início do século XX. Assim, nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, essa homenagem que prestamos a tão ilustres brasileiros sirva também de reflexão sobre o preconceito racial que persiste em nosso país, que seja também um incentivo para que todos nos esforcemos para construir um país mais justo e mais humano.